Olá, eu sou o Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha do novo antitranspirante desodorante da princípia, o AD03. Esse é o terceiro produto da marca focado em cuidados para as axilas e chega com a proposta de atender o público de pele sensível. Eu usei ele por duas semanas em diferentes situações e vou te contar a minha experiência completa. Mas antes, eu quero te informar que ele está devidamente registrado na Anvisa, é classificado como grau 2, e passou por todos os testes de segurança e eficácia. O preço é igual aos outros desodorantes da marca, R$ 39,00, com 70ml de produto, e inclusive seria muito bom ter um protetor facial nessa quantidade, já fica aqui a minha indireta para a dona princípia. Mas olha, como você sabe, temos cupons de desconto e esse valor pode ficar ainda melhor. Então, se você se interessar por esse desodorante ou qualquer outro produto da princípia, é só usar o nosso cupom FELIPE5 para dois produtos que você ganha 5% de desconto e frete grátis, ou FELIPE10 para três ou mais produtos que você ganha 10% de desconto e frete grátis. Já falando sobre a composição, aqui nós temos 20% de cloridrato de alumínio, que é o principal ativo responsável por controlar a transpiração. Ele age formando uma espécie de barreira que controla a produção de suor e de quebra também diminui o odor. Além disso, nós temos 2% de pantenol, que é um ingrediente conhecido por suas propriedades hidratantes e reparadoras. E isso é essencial para a região das axilas, que passa por muito atrito e precisa descuidar do extra, principalmente para quem faz depilação com lâmina. Para finalizar, ele contém 0,5% de bisabolol, um componente com ação antioxidante e anti-inflamatória, ideal para peles sensíveis, já que ele tem um efeito calmante e ajuda a prevenir irritações. Ele é hipoalergênico, ou seja, desenvolvido especialmente para minimizar o risco de alergias, e não contém parabenos, petrolatos, sulfatos, silicones ou curentes, como a maioria dos produtos da princípia. Agora falando sobre a aplicação e também te mostrando, eu confesso que nesse começo eu exagerei um pouquinho na quantidade. Essa embalagem, esse tipo de embalagem não é a minha opção favorita, mas com jeitinho você consegue dosar muito bem. Principalmente usando metade da quantidade que eu mostrei no vídeo já ajuda bastante, porque pouco produto é suficiente para cobrir toda a região das axilas. A textura é cremosa, fácil de espalhar, e o melhor é que ele não tem perfume ou fragrância, o que é um ponto positivo para quem tem sensibilidade, faz total sentido, já que é um produto para pele sensível. Por ser um desodorante em creme, você precisa esperar ele secar completamente antes de vestir a sua roupa, senão ele vai transferir. Geralmente de 5 a 10 minutos acaba sendo o suficiente para ele secar totalmente. Então é só ter um pouquinho de paciência. Depois que seca, ele fica totalmente opaco, transere bem pouco e realmente dá aquela sensação de pele sequinha. Agora, uma coisa importante, é que se você exagerar na quantidade, como eu fiz ali na aplicação, ele pode ficar acumulado e esbranquiçado. Isso é algo que já aconteceu com outros desodorantes em creme que eu testei, então é sempre bom ter cautela. Comparando com o Ricksona Clinical, que é o desodorante que eu uso há bastante tempo e é um dos meus favoritos, o AD03, ele não forma aquela barreira super resistente. O Ricksona, para quem já usou, sabe que ele gruda na pele e nem com sabonete ele sai, só realmente com cleansing oil. Já o AD03, é bem mais fácil de retirar e sai tranquilamente no banho com sabonete. Agora, algo importante que vale a pena mencionar é que sim, meus amigos, ele pode manchar as suas roupas, especialmente as mais escuras. Mas olha, até agora todos os desodorantes de alta performance que eu testei causam algum tipo de mancha, inclusive o Ricksona Clinical, esse daí quem usou com certeza sabe. Mas olha, para resolver esse problema, eu costumo lavar as minhas roupas com água quente e essas manchas acabam saindo com facilidade. Se você esperar o produto secar bonitinho, você vai reduzir esse dano e na hora a lavagem vai ser, a lavagem tradicional vai ser suficiente. Então, isso não foi um grande problema aqui no meu uso. Em termos de desempenho, que é o que realmente importa, o AD03, ele funciona bem, mas não é o mais potente dessa linha, ficando no mesmo nível do AD01. Durante as duas semanas de teste, eu usei para ir à academia, fazer musculação, correr na esteira e não senti nenhum tipo de mau odor. No entanto, se você procurar algo com uma performance extrema, pode ser que ele deixe a desejar em algumas situações. Como ele não tem perfume, o que você vai sentir é o cheiro natural dos próprios ingredientes. E isso pode incomodar quem prefere um desodorante com fragrância. Eu pessoalmente prefiro um antitranspirante com perfume, acho mais agradável, mas isso é questão de gosto e nesse produto, como a gente já conversou, para pele sensível não faz sentido. Quando nós comparamos com o AD02, que hoje é o desodorante mais potente que a princípia tem no mercado, o desempenho do AD03 é menor, ele é menos eficiente no controle da transpiração, mas é muito agradável de usar. Se você suar muito, ele seca rápido e volta a deixar a pele com aquele acabamento bem sequinho. Para concluir, o meu favorito ainda continua sendo o Rixona Clinical, mesmo quando comparado ao mais potente da princípia, que é o AD02, especialmente nos dias mais quentes, o desempenho do Rixona é muito superior. O AD03, ele é bom e ele é mais interessante para quem realmente precisa de um desodorante para a pele sensível. Se você está pensando em performance, o AD02 é a melhor opção. Ele me lembra muito, nessa versão, o desodorante Ban. Eles são bem similares em desempenho. Ele promete 96 horas de proteção, mas obviamente eu não fiquei com ele tanto tempo. Eu testei ele por 24 horas, para dias comuns, ele atendeu perfeitamente. Então, à noite eu tomei banho, apliquei o desodorante, acordei, trabalhei, fui para a academia e deu tudo certo. No final do dia ele já estava gritando, mas funcionou. Gostei muito da facilidade de remoção no banho, algo que o Rixona Clinical, por exemplo, não dá. É realmente só com óleo de limpeza. Precisa de clínio sem óleo. Por aqui, o ponto forte dessa nova versão é que ela é super focada em hidratação e reparação da pele sem abandonar a boa proteção. Nós sabemos que as axilas, por ser uma região sensível, de constante movimento, área de uso de lâmina, depilação, vai se irritar com facilidade. Então, produtos que cuidam dessas necessidades são essenciais. Então, se você faz uma depilação a laser, que a pele fica mais sensível, nesses dias você pode ter um produto como esse para te ajudar. Vai hidratar, vai garantir a proteção e não vai causar sensibilidade. Por isso sim, eu recomendo que você teste o AD03, especialmente se você tem pele sensível e quer algo que hidrate e proteja essa região sem causar irritação. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você já usou esse produto ou algum outro desodorante da princípia? Deixa a sua experiência aqui nos comentários, pois dessa forma podemos ajudar outras pessoas a decidir por esse produto ou não. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já está cansado de saber. Deixa nos comentários, me chama no direct do Instagram, que como sempre é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri